Música Ontem, na tarde famosa, no céu cor-de-rosa, longe, longe Devagando e pensando em ti, fiquei Tuas juras de amor eu recordei Melancóricamente, lembrei o passeio Procurei-te ao meu lado, triste sonho Como o sol do poente morreu Assim minha alma escureceu na solidão Noite, noite em meu coração Noite, noite em meu coração